Tô Paulo Branco, médico proctologista, cidade do Guarujá, que eu amo tanto Guarujá, Guarujá fantástico, eu tenho uma experiência de 35 anos, eu sou médico proctologista no diagnóstico e tratamento das doenças anais, hemorróida, fissura, fissura com laser e sem internação, só com anestesia local, em clínicas e hospital próprio, em São Paulo, tá bom? Então, passar dia no meu canal de vídeos, conhecer um pouquinho das doenças anais proctologista do Tô Paulo Branco, mais de mil vídeos pra você ver, eu tenho um site Atlas, com mais de mil fotos bem editadas, morróida, fissura, fístura, sem entender, um site Atlas, topaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, é só colocar no Instagram, arroba proctologista e vai no IGTV, pra agendamento de consulta tem uma central, fala com a Mônica, 98666-3281, tá bom? Um abraço. Obrigado. Obrigado.